Então pessoal, vamos para o nosso último bloco. Lembrando que nossa aula vai até as 18 horas, então temos 1 hora e 5 minutos de aula, tá? Então essa aula vai ser um pouquinho mais extensa que as demais. Continuando aqui, pessoal, esses slides que eu preparei para vocês e que vocês têm aí na apostila, tem, como eu disse para vocês, todos os elementos do casamento, documento necessário, tudo isso, nós vamos ganhar tempo falando de coisa mais útil do que ficar lendo esses elementos que são muito objetivos, tá bom? Idade núbio, nós sabemos que é 16 anos. Muito cuidado, houve uma recente alteração, uma recente regra dizendo o seguinte, com menos de 16 anos, não pode mais casar. Antes dessa alteração, a pessoa podia até se casar se tivesse gravidez. Então a mulher está grávida, pode pedir para o juiz autorização para casar, ou seja, não está na idade núbio, a única possibilidade que nós tínhamos antes dessa alteração era o caso de gravidez. Mesmo assim, precisava do alvará do juiz autorizando esse casamento e ele só era dado em caso de gravidez. Agora alterou, nós temos casamentos apenas de quem já está na idade núbio, que é de 16 anos. Quem não está na idade núbio, independente do motivo, não pode casar, nem com autorização judicial. Agora é claro, né gente, o que acontece? Esse impedimento aí, se o juiz, o juiz ele tem autonomia para ver um caso concreto e determinar diferente. Então se tem lá uma pessoinha com 15 anos, mas que já tem 5 filhos, já existe uma família ali e o juiz entender que vai casar, eu não vejo nenhum obstáculo para isso. Mas objetivamente a regra para fazer a prova é que não se pode mais casar com menos de 16 anos. E na idade núbio, ainda na menoridade, ou seja, entre 16 e 18 incompletos, eu preciso da autorização dos pais. Gente, essa autorização dos pais pelo Código Civil, ela é parte dessa solenidade do casamento. Então se é necessário que os menores e não os capazes, que os menores tenham a autorização dos pais, toda vez que a lei exige maioridade, eu nem olho a capacidade, eu olho a idade. Tem menos de 18, não é maior. Eu tiro carteira de motorista porque eu sou emancipada? Eu tenho que completar 18 anos, não tenho? Eu, o que mais? Eu cometo crime? Eu entro em festa, eu cometo crime? Nada disso, porque tudo isso, gente, está ligado não à capacidade de fazer um ato da vida civil, mas à maturidade para exercer aquele ato que não necessariamente é aquela maturidade para o ato da vida civil. É diferente eu fazer um contrato e vender um imóvel do que eu decidir me casar. Então, isso eu estou falando da justificativa, pela lei objetivamente. Os menores precisam da autorização dos pais para casar. O que a emancipação faz? Antecipa a capacidade civil plena, mas continua sendo menor. Discussão doutrinária ferrenha. Nós temos colegas aí que nem pensam nessa circunstância. Está emancipado, pode casar. O meu posicionamento aqui, eu sou obrigada a colocar os dois posicionamentos. Quem defende que pode casar, fala que o casamento é um ato da vida civil, um dos atos que precisa de capacidade civil plena, se tem capacidade civil plena, pode casar. Eu já entendo que o ato solene casamento, que exige autorização dos pais para os menores, menores, essa emancipação não supre a necessidade da autorização, porque emancipação não tem nada a ver com a idade. Tem é requisito, né? Mas não mexe na maioridade, claro que não, ela mexe na capacidade, antecipa capacidade plena. Meu posicionamento. Existem vários no sentido contrário, dizendo que seria inútil se uma pessoa emancipada não pudesse nem casar. Então, aí eu discordo. Incapacidade é diferente de impedimento em que circunstância, gente? Porque a capacidade, ela é geral. Quem não pode casar, não pode casar com ninguém. Se eu sou incapaz, absolutamente incapaz, porque não estou na idade núbio, nós falamos que a única situação de ser absolutamente incapaz é quem não está na idade núbio em relação ao casamento, não é? Então, quem não está na idade núbio não pode casar, então não tem capacidade para casar com ninguém. Mas em relação ao impedimento para o casamento, eu sou impedida de casar porque eu sou casada, não pode ter bigamia. Eu estou casada, mas um ato meu pode desfazer esse casamento para que eu me case. Então, é circunstancial. Diferente da questão da idade, diferente da capacidade, que às vezes essa capacidade vai ser perene, porque é uma incapacidade mental, por exemplo. Apesar do Estatuto da Pessoa com Deficiência falar que nenhuma restrição de discernimento pode impedir o casamento, nós temos que o casamento precisa, é um ato solene, que precisa de manifestação expressa de vontade. Se eu estou em coma ou em estado vegetativo, eu não posso casar porque eu não manifesto vontade. Essa é a briga ferrenha também do Estatuto da Pessoa com Deficiência que trouxe essa dificuldade. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que uma pessoa que é incapaz, ela é incapaz para casar em qualquer circunstância. Quem está diante de um impedimento, não necessariamente esse impedimento vai causar de forma geral um obstáculo ao casamento. Eu não posso casar com meu pai, mas eu posso casar com qualquer outra pessoa. Eu não posso casar com meu filho, com a minha filha, mas eu posso casar com qualquer outra pessoa. Então, é circunstancial. É focada naquele impedimento. Mas capacidade eu tenho. Eu tendo capacidade, eu posso casar com outras pessoas. Aqui, gente, no requerimento, só um detalhe em relação à Santa Catarina que é importante a gente observar. Está aí em vermelho. É obrigatória apresentação de comprovante de endereço. E quando você mora, morou no último ano, olha lá, em outro estado, na maior parte do ano anterior. Então, 2018, eu morei nove meses em Minas Gerais e aí eu vim para cá e hoje moro aqui. Só que a maior parte do ano passado eu morei em Minas. Então, se eu morei em outro estado, mais a maior parte do ano anterior, eu sou obrigada a provar que eu não deixei lá impedimento para o casamento. Eu não consigo entender como que é. Eu vou pegar uma certidão negativa de casamento em todos os cartórios de Minas. É complexo, mas é isso que está escrito lá. Colega, você sabe como é que é na prática essa situação aqui? Enfim, é ótimo. É verdade, mas de qualquer maneira, gente, é uma regra objetiva e a gente vai ter que guardar aqui para a hora da prova. Se morou na maior parte do tempo em outro estado, vai ter que provar que não deixou lá impedimento para o casamento. Mas olha, o proclama, de repente, lá no local onde eu residi, ou a certidão negativa de casamento lá daquele local, não fala objetivamente o que comprova. Ou, será que eu poderia residir em um local, mas me casei em outro? Foi só para o edital de proclamas ali naquele cartório. Eu me casei no local da residência do meu, então, contraente, por exemplo. Então, isso aqui não exime. É aquilo, o edital também não exime a possibilidade de haver impedimentos. Então, é um chover no molhado, mas que para a prova objetiva é bom de cobrar. Habilitação para casar. Aqui, em relação à procuração, só uma coisa que é importante. Para a habilitação, para o requerimento de habilitação, é possível que seja feito com procuração particular. Isso. Agora, para a celebração do casamento, é imprescindível a certidão, a escritura pública. Procuração pública, perdão. Em relação à habilitação ainda, os solteiros, em relação à atualidade da certidão, gente, grande parte dos estados hoje, por segurança, está exigindo que a certidão apresentada seja atual. Isso foi fundamental para evitar e para trazer segurança jurídica. O registro de imóveis diminuiu a quantidade de fraude sobremaneira depois que se passa a exigir certidão atualizada. Então, encarece, encarece, mas é impressionante como é... Muitas vezes, não é má fé. A pessoa não sabe, olha, eu divorciei, eu sou solteiro. Então, vai lá e pega a certidão de nascimento, que não tem anotação nem de casamento, nem de óbito, etc. Vai lá no registro de imóveis, compra e se declara solteiro. É má fé? Não necessariamente a pessoa pensa que já divorciou, jogou fora aquele casamento e voltou a ser solteiro. Muita gente tem isso, né? Então, isso parou de ocorrer, porque perde certidão atualizada. As certidões atualizadas, para todos os cartórios, o código de normas caiu, realmente, não exige atual. Mas, por uma união de todo o Estado, de todos os cartonários, todos nós tínhamos. Ah, pois é. Gente, é outra situação que eu estou vendo aqui. Para a estrutura, para a estrutura, para a procuração, para casamento, se espere também, né? A casada. Gente, cuidado, então, vocês aqui, quem está em casa, quem atua no registro civil ou até nas outras especialidades, né? Aqui, já que a gente está vendo divergências, e não é a primeira que eu vejo, né? Divergências entre o código de normas e a prática. Eu já vi várias aqui, que foram relatadas hoje, nós estamos passando em relação ao código de normas, e eu estou vendo práticas totalmente diferentes do código de normas, que não estão previstas aqui. Prova... é, não, com certeza. Mas, prova objetiva, vocês se atenham ao código de normas, porque, pelo menos, vocês têm um recurso certo. Código de normas não prevê. Sim, ele tinha e caiu. Então, muito cuidado, quem atua aqui, para não confundir na hora da prova, porque, não sendo disposição do código de normas, aí vocês vão errar. Não vão pela prática. Não, o que vale é o que está no código de normas para fazer prova, tá bom? Aqui, ainda, 553, o artigo, que vai falar em relação, olha, à procuração pública ou particular. Se for particular, o reconhecimento de firma, perdão, tem que ser por autenticidade. Ou seja, tem que ser presencial. O edital de proclamas não tem nenhuma diferença, nem os termos do casamento, os elementos do casamento. Esse vermelhinho que eu coloquei aqui não tem a ver com Santa Catarina, é só uma divergência que existe entre o artigo 1536 do Código Civil, que fala dos elementos do casamento, e o artigo 70 da Lei de Registros Públicos, que também fala do casamento. É como nós falamos, existem disposições em um e no outro. A Lei de Registros fala que eu tenho que mencionar nacionalidade e Código Civil, não. Então, o que eu faço? Menciono a nacionalidade. Então, eu pus de vermelho para salientar que não são comuns essas disposições em um e no outro. Foi a alteração do Código Civil. Só não me lembro o último dia. Qual? O que você está falando? Então, foi a alteração no Código Civil, mas eu não me lembro o número da lei. Eu vou dar uma olhadinha e falo para vocês daqui um pouquinho, tá? Eu agora não me lembro. Vou olhar. Não consigo lembrar, mas eu vou olhar para vocês. Então, pessoal, olha aqui. Tudo isso que eu passei aqui, que vocês têm, casamento e moléstia grave, casamento inoculpativo, tudo isso nós já falamos, olha só, em iminente risco de vida, casamento religioso, nós falamos de todas essas informações. Então, nós vamos entrar rapidamente aqui no registro de óbito, que como eu disse para vocês, são informações muito... Gente, vamos acompanhar aqui. São informações muito rápidas em relação ao que ocorre na prática. O óbito, praticamente no Brasil inteiro, o registro é feito do mesmo jeito. Não existe muito direito material envolvido. Então, a gente precisa falar só de algumas especificidades. Primeiro, gente, local de óbito sempre foi competente o cartório do local do falecimento para fazer o registro do óbito. Sempre foi até setembro de 2017, quando houve a alteração da lei de registros pela lei 13.484. Essa eu lembro. Mas, então, a lei alterou a lei de registros e disse o seguinte, o registro de óbito agora pode ser feito tanto no local do falecimento quanto no local da última residência do falecido. Então, olha só, o que antes era limitado ao local para facilitar para os familiares que eventualmente moram em Florianópolis, e aí o bonitinho foi passear em Belo Horizonte, caiu de moto numa ribanceira. Morreu. Tinha que alguém sair daqui com documentos e todas as informações para ir lá, liberar o corpo no IML, pegar a DO e levar até o cartório daquele local, que eventualmente é um cartório e ir lá no fim do mundo, que em Minas tem muito isso, cartórios muito pequenininhos, às vezes fechado, às vezes é no galinheiro da fazenda, muito. Então, vamos chamar aqui o nosso colega registrador para fazer o registro de óbito, é de madrugada, é final de semana, era muito complicado. Então, a lei mudou para facilitar para a família. Trouxe muitas dificuldades em relação à segurança jurídica, porque o que antes não era permitido, que é o transporte de corpos sem registro, hoje tem que possibilitar o transporte sem registro pela faculdade de registrar no local de residência. Então, mora aqui, faleceu lá em Minas, tem que trazer para cá. Se é o contrário, eu quero sepultar aqui, porque a família é aqui, mas morava lá. Então, eu vou registrar e sepultar aqui. Eu tenho que trazer o corpo para cá, para eu sepultar aqui, e vou registrar aqui, porque eu optei por aqui. Tá? Local ou residência. Ou seja, eu tenho que autorizar esse traslado sem registro prévio, já que existe a faculdade de registrar, tanto no da residência, quanto no local de falecimento, se forem diferentes. Tá bom? Então, isso dificultou, trouxe uma insegurança, principalmente em estados onde a questão da segurança pública é uma coisa bem complicada. Então, isso é muito passível de cair em função da atualização muito precoce, muito recente. Antes do sepultamento, é preciso que se faça o registro em até 24 horas. Não, cuidado com quem já atua, e aí independente do estado, que essas 24 horas, a gente não olha de forma objetiva. A gente registra o óbito antes do sepultamento, porque a forma... Pensa bem, como que eu vou controlar para que o registro seja feito nas primeiras 24 horas, a partir do óbito, se muitas vezes morreu hoje, foi encontrado o corpo hoje na rua, e aí o corpo foi para o IML, e lá no IML vai demorar dias para liberar esse corpo. Então, a gente faz, na verdade, a gente não faz o registro depois do sepultamento. Quem cerca isso é quem vai fazer o sepultamento. Registra primeiro, traz a guia de sepultamento, a certidão, traz aqui para que eu possa sepultar. Mas isso é prática, por isso toma muito cuidado quem atua no registro civil para não aplicar a prática, porque na lei, e ainda falando em prova objetiva, nós temos que aplicar essa regra de que o registro tem que ser antes do sepultamento e nas primeiras 24 horas. E depois disso, gente, depois disso, eu vou usar aqueles prazos do registro de nascimento, porque o óbito remete aos prazos do registro. Então, nós temos qual prazo lá? 15 dias. Depois desses 15 dias, que é a regra geral do nascimento, aí eu tenho que ter autorização judicial aqui em Santa Catarina. Aí só registra com autorização judicial. guardem isso e quem pratica esquece a prática, porque na prática, se o IML liberou o corpo hoje já tem 3 meses, eu vou fazer o registro independente da autorização judicial porque tem uma DO expedida ontem. Eu tenho segurança de que esse corpo está ali, não foi sepultado, etc. Prática. Nós temos que guardar objetivamente isso aqui. 24 horas e antes do sepultamento, prazo do registro de nascimento, 15 dias. fora disso, autorização judicial. Combinado? As pessoas obrigadas a declarar, gente, não tem muito segredo. Aqui, da mesma forma que no nascimento vai do mais próximo até o mais remoto, ou seja, nós temos o pai e a mãe, depois o parente mais próximo e vai até quem tem só a guarda ou quem é a autoridade do abrigo onde a criança está institucionalizada. para declarar a mesma coisa, o óbito é a mesma coisa. Vai, olha só, marido e mulher, depois do marido e mulher, se não existe, por exemplo, se é um viúvo que morreu, os filhos desse viúvo, os pais dessa pessoa que faleceu, os parentes mais próximos e esse círculo vai aumentando aí o diâmetro até alcançar, por exemplo, uma pessoa que foi encontrada morta e que não foi identificada. quem vai registrar? Foi encontrada morta e numa via pública, por exemplo, ou seja, não foi nem em uma instituição pública, no estabelecimento privado, não foi em lugar nenhum em que se tem uma autoridade para se fazer esse registro. Foi na rua e ninguém faz nem ideia do motivo e nem quem seja essa pessoa. A autoridade policial vai ter que ir lá para buscar esse corpo, é esse policial que vai declarar. Então, nós temos que ver que tudo isso aqui existe uma ordem de proximidade para a distância, ou seja, do parente mais próximo até a situação mais distante que nós podemos imaginar de alguém que esteja de alguma maneira ligada a essa morte. Documentos necessários, eu só quero falar para vocês em relação à declaração de óbito, porque, veja só, a declaração de óbito é um atestado médico que traz as causas da morte, igual nós falamos da declaração de nascimento, a de nascimento fala quem é a criança, as características da criança, a identificação da parturiente, que não necessariamente é a mãe, e as circunstâncias do nascimento. E o que a DO faz? A identificação do corpo, se tem identificação pessoal com documento, identificação com a qualificação desse corpo. Estado civil, onde morava, filiação, idade, tudo isso, nome, né? Agora, se eu não tenho identificação desse corpo, ou seja, se foi encontrado morto e ninguém sabe quem é, já ficou muito tempo lá no IML e não houve nenhuma busca referente a esse corpo, pela lei de registros nós temos que fazer o registro atendendo, mencionando no registro características que me permitam identificar essa pessoa futuramente. Então, veja só, eu tenho que mencionar qual que era a roupa que a pessoa estava, em que circunstância, foi encontrada, em que lugar, qual é, alguma tatuagem que a pessoa tem, está faltando algum dente, alguma característica que permita que um familiar futuramente, lendo o registro, tenha noção de que aquele parente pode ou não ser, aquela pessoa que ela está buscando, pode ou não ser aquele corpo que foi sepultado. Isso era feito antes, então, na lei de registros públicos está assim. E aí, inclusive, muitos registros de antigamente, quem trabalha em cartório deve ver, a gente via, junto com os documentos para registrar óbito, fotos da pessoa falecida, tudo para poder guardar para ser identificado depois. Hoje não, porque hoje com o IML, quem faz essa caracterização é o IML, isso fica no banco de dados do IML. Eles é que vão guardar todas as circunstâncias ali num banco de dados e aí eles vão cadastrar essa pessoa como desconhecido número tal. Então, a pessoa ganha um número, desconhecido, número 5.221. Esse número, nós vamos mencionar no lugar do nome no registro de óbito. Então, é o desconhecido número 5.221. E aí, o que acontece? Pelo número da declaração de óbito e pela identificação de quem assinou, nós sabemos em qual IML e com essa informação, a pessoa que eventualmente precisar identificar esse corpo e ela foi primeiro no cartório, a gente encaminha para o IML para ela saber as características lá, para não ter que mencionar isso no cartório, porque o cartorário não tem contato com o corpo para poder falar as características. Quem tem isso é quem está analisando ali o corpo, tá? Então, como o médico é que vai falar as características físicas do corpo, é ele que vai fazer, vai guardar essas informações, ou o legista, ou, no caso, o médico do hospital. Mas, normalmente, quando a pessoa é desconhecida, mesmo que tenha morrido por morte natural no hospital, manda-se para o IML antes para poder verificar e fazer a identificação desse desconhecido, tá bom? Então, ui? Em qual livro você registra essas circunstâncias? Em qual livro que a gente registra essas circunstâncias? No livro B. Sempre livro B. Gente, oh, perdão, perdão, C. Estamos confiados para a prova. É, parabéns, muito bem, é, eu estava testando vocês. Muito bem. Não, gente, foi a, é, escapuliu mesmo da cabeça. Não é livro B, claro que não. No livro C, não é, claro, no livro C auxiliar, porque não se trata de um feto, né? E não é, não é, porque é uma morte de uma pessoa, essa pessoa só não foi identificada, mas é uma pessoa que adquiriu personalidade jurídica, eventualmente, tem filho, tem parente, mas não foi identificado, tá? Normalmente, encontra-se ossadas apenas, aí as pessoas não vão buscar nunca, e não tem característica nenhuma, são ossos. Então, é muito comum. Então, é livro B, diferente da, perdão, gente, não é possível. Casamento é a morte também. Não é não, não é não. é porque eu não gosto de falar de coisa ruim, eu tô falando de coisa boa. Gente, pelo amor de Deus, exclui, isso na cabeça de vocês, é livro C, nascimento, casamento, óbito, pelo amor de Deus. Livro C, então vou registrar óbitos no livro C de pessoas, e aí, em relação aos fetos, nós vamos registrar, como a gente falou, no livro C auxiliar, tá bom? Elementos do registro, nós não vamos falar, eu quero só fazer uma observação aqui com vocês, que é muito importante para a prova, principalmente prova aberta, mas pode cair na prova objetiva também. Gente, não se esqueçam que o registro de óbito, ele é feito através da análise das informações que o médico mencionou na declaração de óbito, na D.O., mas tudo isso é complementado com declarações da pessoa que está ali declarando, com informações que o declarante prestou. Então, aquela certidão que o registrador expede, aquela certidão, ela traz presunção de verdade a respeito da informação que foi declarada e da informação que o médico atestou. Ela não faz presunção de verdade absoluta. Quando eu falo lá no registro de óbito que a pessoa faleceu no dia tal, eu estou dizendo que eu vi na declaração do médico que a pessoa faleceu no dia tal. Eu não estou afirmando com certeza, com verdade absoluta, que ela faleceu no dia tal, porque o papel de falar isso é do médico. Entenderam? Da mesma forma, quando eu falo que não deixou herdeiros, não deixou filhos, essa informação, quando eu menciono ela no registro, eu estou dizendo o declarante me disse que não deixou herdeiros, não deixou filhos ou deixou cinco filhos se eram 15 filhos. A responsabilidade por essa diferença é do filho e não do registrador. O que acontece? como que eu vou fazer com que a sociedade, as pessoas que são leigas, que vão analisar ali a certidão, tenham certeza de que aquelas informações estão corretas? Não vou. Então, gente, por favor, não são verdades absolutas, não peguem uma certidão de óbito e tenham ali certeza de que aquelas informações são verdadeiras. lembrem-se sempre que aquilo ali são informações da DO e são informações meramente declaradas. Por que que eu estou dizendo isso? Quando eu vou fazer, e aí pode ser importante na prova de notas, quando eu vou fazer um inventário e me apresentam uma certidão de óbito que está escrito que não tem herdeiros, não tem filhos, etc., como que eu faço prova de filiação? Com a certidão de nascimento, não é? Está no Código Civil que o que prova filiação é a certidão de nascimento. Então, na certidão de óbito, pode falar, sim, qualquer coisa no sentido contrário. Apresentou uma certidão de nascimento que consta o falecido como pai, essa é a verdade absoluta. Então, porque a verdade absoluta, juridicamente falando, de que ele é pai daquela criança. Então, deixou filho, sim. Eu não posso fazer com que a certidão de óbito tenha mais valor do que uma certidão de nascimento provando que deixou herdeiro. Então, se junto com a certidão de óbito eu apresento também uma certidão de nascimento, o que que eu vou avaliar para fazer o inventário? Que deixou filho, sim. Olha aqui o filho. É esse documento que prova a filiação com fé pública. Esse documento, até que se desfaça isso eventualmente, que se exclua essa paternidade, surte efeito jurídico essa certidão de nascimento. Tem fé pública. Essa certidão de óbito, ela está mencionando que isso aqui foi declarado. Vocês entenderam? O que está escrito nela é que o declarante disse que não deixou herdeiros. Na verdade, a gente está diante de uma aberração que não devia ser assim. Registro de óbito não tinha que trazer nada sobre herdeiro, patrimônio, nada disso. Registro de óbito tinha que se ater à identificação de quem morreu e às circunstâncias da morte, pronto. Patrimônio é outra história, família é outra história. mas não é, são elementos, mas são elementos que são declarados. Então, muito cuidado na prova, principalmente na prova aberta em relação a isso. Apresentou certidão de óbito, mas apresentou certidão de nascimento, essa prova sobrepõe essa, porque isso aqui é uma afirmação que foi feita pelo declarante, que pode, inclusive, ter interesses escusos aí em relação à não declaração. Estado civil, da mesma maneira. Nós podemos, por exemplo, se o médico declarou que a pessoa é solteira, porque foi afirmado perante ele que a pessoa é solteira, na hora que o declarante foi fazer o registro ele levou uma certidão de casamento, eu vou ignorar aquilo que o médico escreveu e vou mencionar o Estado civil de acordo com o documento que me foi apresentado. Por quê, gente? Isso atrapalha, isso, na verdade, fere o atestado do médico? Não, porque o registrador está dando prevalência ao documento que tem maior força. eu não estou prejudicando a identificação da pessoa. É diferente, por exemplo, se me apresentou uma certidão em que o nome está diferente do nome do falecido. Se está diferente, eu não vou corrigir o nome, não. Vai que são praticamente homônimos e é outra pessoa. Então, se me apresentou um documento que está com diferença, que não me permite ter certeza, ou seja, que prejudica a identificação do falecido, vai voltar com esse registro para lá, com essa declaração para lá, para o médico para fazer a coincidência entre a declaração e o documento. A responsabilidade para preencher é do médico. Agora, se são informações que não irão prejudicar nem a circunstância do óbito e nem a identificação do falecido, que são os objetivos da declaração de óbito, eu posso fazer o suprimento dessa informação através de um documento que é a parte de me apresentar, sem nenhum problema. Errou o nome da mãe. Eu posso corrigir? Sim, me apresentou uma certidão de registro onde consta o nome da mãe. Agora, colocou a mãe totalmente diferente e o nome do falecido é muito comum. Eu vou aceitar? Não! Volta com isso lá e corrige, vai que é homônimo. Corrigir tudo no cartório, nada de... Não, não. Nesse caso que eu falei em que prejudica a identificação ou tem risco de prejudicar a identificação, tem que devolver e dizer, olha, não batem essas informações, pede para o médico corrigir e mandar a declaração corrigida. Agora, se não prejudica, como eu falei do estado civil, da idade, errou um ano na idade porque não tinha completado ainda ou porque completou e não considerou, isso é muito comum. O que eu vou fazer prevalecer? O documento que foi apresentado. Gente, livro E. Lembrando que o livro E, ele só existe na primeira circunscrição, na primeira subdivisão judiciária de uma comarca. Então, se eu tenho uma comarca que tem, que é composta por vários municípios, apenas na subdivisão da sede dessa comarca é que eu terei o livro E. Então, tem cinco municípios que compõem uma determinada comarca. O município que leva o nome dessa comarca, ou seja, se a comarca é Maria José, vai ter que ter o município Maria José porque a sede da comarca, o município sede da comarca leva o nome da comarca ou a comarca tem o nome do seu município sede. tá? Então, exemplo, a comarca de Florianópolis é composta, por exemplo, por cinco municípios, um deles é Florianópolis, mesmo nome, comarca e município, significa que o município de Florianópolis é a sede da comarca de Florianópolis. Tem mais outros municípios, mas esses não são a sede, não tem o mesmo nome da comarca. Esse município sede da comarca de Florianópolis, se ele é dividido em 20 circunscrições geográficas, apenas a primeira subdivisão desse município que é a sede da comarca é que vai ter o livro E. Então, eu tenho cinco outros municípios, cada município tem 20 cartórios, ou seja, nós temos 100 cartórios em volta da comarca de Florianópolis, mas eu tenho o município de Florianópolis que também é dividido em 20 cartórios. em 20 subdivisões, tem 20 cartórios em Florianópolis. Então, nós temos os 100 dos outros municípios que não são Florianópolis, mas fazem parte da comarca de Florianópolis e tem mais 20 aqui na sede da comarca no município. Então, quantos cartórios? Eu tenho 120. Desses 120, gente, pelo amor de Deus, isso é só exemplo, desses 120 cartórios, eu tenho a divisão do município de Florianópolis em 20 circunscrições diferentes, não tem? Nós não falamos que são 20? Aí eu vou numerar essas 20, a primeira, a segunda, a terceira, até a vigésima. Apenas a primeira desse município sede é que tem o livro E. Todos os demais não têm livro E. Aí, os livros de A até D são obrigatórios em todos os demais 119 cartórios, inclusive nesse, desse, desse, da sede, da primeira subdivisão. Mas, além desses, na sede, na primeira subdivisão, eu tenho também o livro E. Aí, eu pergunto para vocês, alguém que more em uma dessas subdivisões, em qualquer desses municípios, que não seja o município de Florianópolis, que for emancipado, onde que ele vai registrar a emancipação dele no cartório que atende aquele local onde ele reside? Não. Aí, a regra que eu falei com vocês, que é uma exceção da questão da atribuição do registrador. Apesar dessa pessoa morar num município diferente, numa circunscrição, em que esse registrador da sede aqui, da primeira circunscrição aqui de Florianópolis, não atende, ou seja, ele não vai atender para registrar nascimento, para habilitar casamento, nem para registrar óbito, porque é da circunscrição de outro colega. Então, dos livros A até D, ele fica limitado àquela circunscrição lá e o de Florianópolis também fica aqui na primeira subdivisão judiciária, limitado àquela circunscrição dele. Mas, em relação ao livro E, esse da primeira subdivisão vai atender as pessoas residentes em toda a comarca. Tranquilo? Essa exceção está tranquilo? Então, tá. E aí, nós temos quais que são os atos que a lei exige que seja por registro no livro E. Nós falamos que são expressos, né, na lei, emancipação, interdição, ausência, transcrição, que está no artigo 32. E aí, nós temos novos atos que estão incluindo por ato normativo do Poder Judiciário que não estão expressos em lei, mas nós temos que ler isso em conjunto com os atos normativos locais. Então, nós temos, por exemplo, ato normativo que manda registrar união estável. Onde que vai registrar união estável no livro E? Ah, mas não altera o Estado Civil. Pois é. Mas manda registrar no livro E. Para quê? Ah, para poder provar que existe união estável. Isso é um absurdo, porque uma questão fática não se prova com um documento, porque estão fazendo um subcasamento. Então, mas independente disso, estão mandando registrar. não só fazer escritura pública declaratória, como fazer um requerimento, pegar essa escritura e registrar no livro E de alteração de Estado Civil e anotar no nascimento. Anotar, porque não altera esse registro. Está fazendo, na verdade, uma comunicação. É torto, porque não altera o Estado Civil. Olha como é que é complexo. Não altera o Estado Civil, mas registrou, eu tenho que comunicar isso para o cartório anotar lá no nascimento. É segurança jurídica para os registradores de imóveis, por exemplo, para poder exigir outorga? Porque em relação à união estável tem que exigir por causa do regime de bens. É importante? Sim, mas entorta os conceitos de registro. Por quê? Porque, inclusive, se eu tenho uma anotação de união estável no registro de nascimento, eu não posso considerar isso impedimento para o casamento. a pessoa pode casar com outra pessoa. Não alterou o Estado Civil? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Isso aqui a gente já falou, que é onde que nós temos o livro E, na primeira subdivisão. Nós temos no artigo 89 da Lei de Registros até o 91, que fala sobre emancipação, e no Código de Normas o 576, que fala de maneira análoga. Então, aí, nós temos de forma bem espelhada, por isso que eu disse para vocês que é muito curto, muito pequenininho essas disposições aqui, o que está no Código de Normas com o que está no Código Civil na Lei de Registros Públicos. Aqui, é importante que a gente veja porque houve uma alteração recente, como eu disse para vocês, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que o Estatuto fez, gente? Ele pegou a regra anterior da capacidade, que era, olha, a capacidade, cessará a incapacidade do menor, ah não, aqui em relação a emancipação, desculpa, emancipação nós já falamos sobre ela, aqui que nós vamos falar sobre a interdição, isso. Emancipação nós já falamos as questões mais importantes sobre ela, tá? Uma questão que faltou na emancipação é que ela não surte efeitos sem registro. Tem a escritura pública, mas se não registrar, não surte efeitos, nem entre as partes. Ok? Então, por exemplo, os pais não se eximem de prestar alimentos ou de prestar autorização, assistência, no caso, assistência, a esse filho porque ele já foi lá no cartório de notas e fez a escritura. Enquanto não registrar, ele não pode se eximir disso, tá? Então, uma responsabilidade recíproca aí do emancipado e dos emancipantes que se faça esse registro. a interdição, a regra antiga da teoria, a teoria antiga das incapacidades. Nós tínhamos que era absolutamente incapaz aquele rol de pessoas que tinham redução ou falta de discernimento, não é isso? Nós temos um rol de pessoas que em função do discernimento da manifestação de vontade, elas são absolutamente incapazes, eram. Ou seja, não existe uma possibilidade dessas pessoas de forma alguma fazerem nenhum ato da vida civil. Então, nós tínhamos, ao contrário da emancipação que tira, aqui nós temos a maioridade, antecipa a capacidade civil plena para antes da maioridade, a interdição fazia o contrário. Mesmo em função da maioridade, a maioridade não vai trazer capacidade civil plena, a emancipação antecipa e a interdição vai prorrogar na verdade a incapacidade. E aí, nós temos a prorrogação ou da relativa, se a pessoa for relativamente incapaz, porque o seu discernimento reduzido não causa incapacidade absoluta, quem vai falar isso? Os peritos lá no processo judicial, e isso vem no mandado para o registro, nós não temos que saber nada. Isso era antes, né? A teoria antiga. Então, prorrogava a relativa se a incapacidade era relativa ou absoluta, se desde os 16, na verdade, não existiu aí esse período de incapacidade relativa, porque a incapacidade da pessoa era realmente absoluta. Era uma pessoa com retardo mental completo, em estado de coma, em estado vegetativo, ninguém nessa situação pode ser nem relativamente incapaz. Só que hoje, o estatuto da pessoa com deficiência, primeiro, ele mudou o tratamento de pessoa interditada para a pessoa curatelada. Qual que é o enfoque, né? Quando ele faz isso, o que ele faz? Ele tira essa palavra que é, realmente, é uma palavra muito excludente, interdição, significa que você está barrando, está impedindo a pessoa meio que de viver. Então, você não está impedindo, você está dando um cuidado, é um cuidado, é uma curatela. Tá? Então, a palavra é mais palatável, digamos assim. só que alterou, só em relação ali à teoria das incapacidades e não mexeu nos outros artigos do Código Civil que trazem a palavra interdição. Então, quando a gente vê escrito lá, olha, não existe mais interdição no ordenamento jurídico, não é bem assim. Hoje, a interdição é tratada como curatela por uma questão de terminologia para ficar menos discriminatório. Mas não é que existe, o processo é o mesmo, o registro é o mesmo, tem os mesmos elementos, da mesma maneira que era feito antes, é feito hoje, porém mudou a terminologia por essa questão para trazer mais inclusão e mudou a questão da capacidade civil que hoje está restrita, a incapacidade absoluta está restrita à sua idade. Ou seja, só os menores com menos de 16 anos que podem ser absolutamente incapazes. Nem as pessoas em coma profundo há anos são absolutamente incapazes, mas, olha que tristeza, são relativamente incapazes. quando que uma pessoa relativamente incapaz em coma absoluto por anos, que inclusive foi aposentada por invalidez e tem uma conta bancária para receber o benefício, o que acontece? Essa pessoa para sacar dinheiro ela tem que ser assistida. Eu vou levar essa pessoa ao banco para assistir? Não, ela tem que ser representada. Só que, gente, o estatuto foi brilhante para quem era realmente relativamente incapaz antes, por exemplo, síndrome de Dow com efeitos brandos, a síndrome de Dow ela traz um espectro muito grande de problemas para a saúde. Tem pessoas que são totalmente capazes, são totalmente, tem plena capacidade civil e outros que são muito sacrificados com a síndrome de Dow. Ela traz efeitos diferentes. Então, o fato de ter síndrome de Dow antes já era motivo para decretar incapacidade absoluta. e essa pessoa com isso não podia casar, não podia ter filho, nada disso. Então, o que acontecia? Isso trouxe inclusão para muita gente, mas, em compensação, não se pensou na proteção de quem realmente precisa dessa proteção. O que acontece quando você diz que uma pessoa que está em coma, impossibilitada de manifestar vontade, precisa de um representante para cuidar dele, para poder trazer aí, para viver por ele, na verdade? O que você faz quando você diz que ele é relativamente incapaz e não mais absolutamente? Você tira o benefício dos atos não prescreverem em relação a absolutamente incapaz, ou seja, vão prescrever em relação a esse relativamente incapaz, imagina, uma situação de abuso em relação do curador com aquele paciente, não é? Isso vai prescrever. Olha que loucura. Não tem nulidade dos atos que são praticados. Então, todas essas proteções foram tiradas dos realmente absolutamente incapazes que não sejam em função da idade, tá? O que vocês vão responder na prova? Na prova, vocês vão dizer que foi alterada a teoria da capacidade, hoje só são absolutamente incapazes os menores com menos de 16 anos. Toda e qualquer incapacidade superviniente, ou seja, após essa questão da idade, ela está limitada a uma restrição relativa da capacidade e aí, com isso, relativa principalmente por quê? Porque essa restrição, ela só pode estar ligada aos atos negociais e patrimoniais. Então, mesmo sendo relativamente incapaz, em relação aos atos que não tenham reflexo patrimonial ou negocial, essa pessoa não pode sofrer qualquer restrição à prática direta desses atos. E aí, o estatuto excepciona quem? O casamento. Fala que o casamento e, inclusive, reconhecimento de filho é uma situação que a pessoa não pode nunca, em hipótese alguma, sofrer restrição no seu direito pleno de poder casar. É isso que está na lei, com segurança. Aí, a questão prática, a gente sabe que aí não tem manifestação de vontade, a gente arruma essa desculpa para não casar quem é absolutamente incapaz, não manifesta vontade, aí a gente arruma desculpa para falar que reconhecimento de filho precisa de ato personalíssimo e não manifestou esse reconhecimento, mas a lei fala que é só relativamente e que isso aí, reconhecimento de filho em casamento, não é, fala expressamente que não é questão nem patrimonial e nem negocial. Quando que você elege um herdeiro necessário e isso não envolve patrimônio? se você casa você está elegendo um herdeiro necessário, se você reconhece filho da mesma maneira, mas a lei fala de forma expressa que esses atos não podem sofrer restrição nem mesmo se pela teoria antiga essa pessoa seria absolutamente incapaz, ela será no máximo relativamente incapaz e mesmo assim isso está restrito aos atos patrimoniais e negociais. Tranquilo? Durmam com essa, né, esse aí é muito complexo, mas de qualquer maneira isso vai mudar, mas ainda, né, isso vai sofrer alteração, mas ainda não temos. Então, temos os elementos do registro que são exatamente os mesmos com a seguinte diferença, o artigo 92 fala que eu tenho que mencionar o limite da capacidade caso ela seja relativa, ou seja, se o mandado não trouxe a informação de que a pessoa é relativa ou absolutamente incapaz, subentende-se que a incapacidade é absoluta. Isso está aqui no artigo 92 e não foi modificado. Só que nós temos que fazer a interpretação sistemática aqui e lembrar que se não existe mais a incapacidade absoluta em função dessa ação de curatela, eu preciso necessariamente saber que se não trouxe nenhuma informação ela vai ser no máximo relativa. olha que complexo. Então se eu não mencionar nada no registro em relação ao limite ela vai ser relativa? Mas a lei está falando que se não falar nada ela é absoluta. Só que não existe mais absoluta se não for em função da idade. Como que nós vamos agir para diferenciar isso e para responder na prova? Objetivamente a restrição só pode vai ao limite do relativamente incapaz e isso não atinge os atos negociais e patrimoniais. Isso nós temos que saber que objetivamente a lei diz isso. E ela inclusive fala que casamento e reconhecimento de filho não são atos patrimoniais e nem negociais. Agora em relação aos limites se vier um mandado judicial hoje dizendo que a pessoa está curatelada e ela é relativamente incapaz ou nos moldes e limites do estatuto da pessoa com deficiência nós estamos sabendo que ela é no máximo relativamente incapaz. Agora se existe uma pessoa que já está incapacitada já está interditada desde antes do estatuto e essa incapacidade é absoluta eu vou deixar essa pessoa se casar mesmo que ela consiga manifestar vontade na verdade na prática eu estou vendo que ela consegue eventualmente manifestar vontade é por exemplo alguém que tenha esquizofrenia que tem lapsos de lucidez e lapsos de não lucidez então ali naquele momento ele está manifestando a vontade visivelmente ou seja se fosse passar pelo juiz e pela perícia hoje seria relativamente incapaz mas no registro consta a interdição com incapacidade absoluta como que o registrador vai fazer pelo estatuto da pessoa com deficiência a gente quer de cara interpretar que não existe mais isso só que como que é a justificativa para você sair dessa nós temos um ato que foi determinado pelo juiz a lei superviniente não vai desfazer um ato judicial porque você não sabe a circunstância daquele caso se por exemplo você pega uma interdição absoluta e fala que ela é relativa e com isso essa pessoa pratica um ato com os limites da assistência por exemplo você pode eventualmente estar desprotegendo alguém que tem um benefício previdenciário que não vai ter condição de lá ser assistido como que você considera suspenso isso aí alterado automaticamente de absoluto para relativo imagina a fila dos INSS da vida dos fóruns etc e tal se tudo isso fosse levantado instantaneamente não é então o que já foi feito tem que ser modificado judicialmente então nós temos hoje incapacidades absolutas em função de restrição de capacidade não em função da idade nós temos porque de forma o que foi feito judicialmente não foi desfeito ainda continuou valendo mas aí vai correr prescrição nulidade sim aí é doutrinário não existe isso no estatuto doutrinariamente falando nós estamos entendendo que vai correr prescrição sim que essa foi uma regra é uma regra do código civil que não foi revogada que diz que os absolutamente incapazes terão a proteção da prescrição e da nulidade dos atos que ele praticar então isso continua só que o que não continua é que essas pessoas sejam absolutamente incapazes mas quem o juiz diz que é absolutamente incapaz enquanto ele não diz dizer nós não vamos considerar deu pra acompanhar na prova de vocês vão pelo estatuto e o principal é não existe absoluta mais só em relação à idade temos que nos limitar aos atos negociais e patrimoniais e ela será no máximo relativa ou seja precisa de assistência e é limitada a negocial e patrimonial isso é essencial e houve a introdução no ordenamento jurídico de um instituto novo antes nós tínhamos então a possibilidade de interditar relativamente interditar absolutamente e mesmo assim essas interdições englobavam aí todos os atos da vida civil inclusive o que não é negocial e patrimonial hoje só existe a relativa com esse limite do negocial e patrimonial e existe um instituto novo entre essa capacidade relativa e a capacidade plena que é o que chamou de apoio como é que é? tomada de decisão apoiada perdão tomada de decisão apoiada gente o que é tomada de decisão apoiada? olha pela pela etimologia obrigado pela etimologia da palavra eu só vou tomar uma decisão se eu estiver apoiado por alguém ah mas não seria o curador? é diferente porque a interdição ou a curatela precisa seguir aquele rito daquele processo de interdição do processo que está lá no código de processo civil a questão do registro e tudo mais a tomada de decisão apoiada primeiro não existe esse processo com perícia a pessoa que se sente com a capacidade ai obrigada com a capacidade com a capacidade reduzida ela própria que vai buscar o judiciário para falar judiciário eu estou com dificuldades de discernimento obrigada mesmo eu estou precisando de um apoio eu não estou segura de que eu consiga praticar os atos da vida civil de forma garantida e com isso eu posso estar expondo no meu patrimônio está me expondo então o judiciário eu escolho a minha irmã e o meu marido como meus apoiadores e é eu que escolho eu vou pedir o apoio e eu escolho quem vai me apoiar e eu vou falar para o judiciário e isso vai estar expresso no termo de tomada de decisão apoiada quais são os atos que eu defini que eu preciso de apoio isso vai ser muito comum quando a gente estiver falando de que gente de quem tem o mal de alzheimer porque o mal de alzheimer como ele é gradual e a pessoa no início tem discernimento pleno eu vou ficar ruim eu preciso de apoio então eu preciso de apoio em que circunstâncias para vender imóveis para cuidar exercer o poder familiar de filhos sempre para esses atos que a pessoa enumerar ela vai precisar do apoio ou seja do acompanhamento dos dois apoiadores então essas duas pessoas vão acompanhar é como se fosse uma assistência mas é uma assistência que está diretamente ligada àqueles atos que estão listados ali e a pessoa que vai tomar a iniciativa escolher quem são seus apoiadores não é um curador imposto se tiver com alzheimer em nível avançado e já fez a tomada de decisão apoiada se o discernimento dele já não existe mais o que vai acontecer vão ter que entrar com a ação de curar a tela mas aí não é ele mais se ainda existe por exemplo essa semana uma senhora pediu pegar na casa dela falar que ia fazer uma procuração pública para a filha para a filha administrar a loja que ela disse que ela não conseguia mais para o conzheimer todo mundo na cidade sabe que ela está com o pai e aí eu fui e aí eu conversei com ela e ela disse não, mas tu não faz só para a Adriana tu faz para o Dioclasto também a Adriana é nossa mãe tu disse que ia fazer para mim não, chama o Dioclasto aqui se ele autorizar tu faz para a Adriana daí ela trocou o que ela tinha dito de manhã resumindo a gente não fez nada deixando a família mas sim eu fiquei assim ó gente o mal de alzheimer é uma coisa muito relativa né e ele não mostra para quem não conhece a pessoa no princípio claro né não mostra que a pessoa está com dificuldade né só quem convive para ver no princípio a dificuldade só que é só que quando a pessoa tem é diagnosticada e aí qual que é a grande questão que é um perigo porque o próprio estatuto da pessoa com deficiência fala que o extrajudicial e aí tanto o registrador quanto o tabelião não pode recusar que essas pessoas possam praticar esses atos que não sejam negociais e patrimoniais aí tem outro artigo que fala pior se ele recusar ele vai estar fazendo crime de discriminação olha que loucura aí a gente vai o tabelião lá adiante de quem ele sabe que está com mal de alzheimer e se recusa olha que loucura vai estar vai responder por discriminação é muito complicado então mas objetivamente na prova nós vamos responder que pode incidir crime de discriminação e que não se pode recusar mediante é uma senhora dessa ela é entendida como relativamente capaz relativamente capaz e aí no caso se ela não teve não passou pelo processo de curatela você vai seguir como se ela fosse absolutamente capaz e aí qual que vai ser a segurança eu estou falando da lei objetivamente para responder na prova na prática como que a gente se assegura disso no mínimo quando você não tem saída nenhuma porque não houve a curatela e a pessoa está manifestando dificuldade você vai sutilmente conseguir um motivo de recusa para sustar dúvida e mandar para o juiz decidir mas tem que ser tão sutil que não pode de forma alguma configurar que você está recusando em função do aparente da aparente incapacidade muito complexo muito complexo é sem dúvida está treinada para falar o que o tabelião precisa ouvir então gente olha só é complexo mas na prova a gente vai ter que limitar mesmo as questões mais objetivas quem quiser ver essas discussões eu já escrevi sobre isso no livro Estatuto da Pessoa com Deficiência por Juristas Brasileiros depois no meu site tem os livros todos aí lá fala tudo sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e eu falei sobre essas dificuldades no nível do extrajudicial tanto para os registradores quanto para os tabeliões ausência que na verdade não tem nenhuma diferença prática entre a lei e o Código Civil de Santa Catarina o Código de Normas de Santa Catarina e a gente só precisa saber em relação a ausência é muito importante é uma confusão muito comum quando fala que dentre os elementos do registro de ausência eu preciso do nome do promotor do processo esse promotor aqui não é o representante do Ministério Público é o requerente da ausência é quem promoveu para quem fez o requerimento de decretação dessa ausência tá bom isso é importante porque muita gente confunde e acha que o representante do Ministério Público não é pessoal a ausência quando a pessoa está em local incerto ou não sabido entra-se com o processo de ausência e o objetivo é que essa morte seja decretada depois de decorrer de um tempo e do procedimento todo cumprido tá e aí a declaração dessa morte presumida ela vem quando é feita a abertura da sucessão definitiva nesse caso a pessoa é considerada morta como se tivesse a materialidade ali como se tivesse o corpo mas não tem por isso que é presumida é porque já passou por todo o procedimento que pela lógica essa pessoa não teria como voltar então morreu mas gente quando há o retorno dessa pessoa porque já aconteceu da pessoa retornar o que vai acontecer com o registro da ausência vocês acham que ele vai ser cancelado não ele vai sofrer uma averbação que vai suspender os efeitos que vai cancelar os efeitos da averbação da morte presumida tá e aí com isso a pessoa não é que ela vai ressuscitar né a morte vai deixar de surtir efeitos e com isso ela retorna a sua capacidade a sua personalidade como se nunca tivesse tido essa morte presumida que na verdade é presumida porque tem possibilidade de não ser e quando não é precisa cancelar mas eu não vou cancelar a ausência porque esse período de ausência é real ele existiu a pessoa realmente ficou ausente né inclusive eu tenho que legitimar os atos de que eventualmente essa pessoa praticou durante esse período de ausência através do seu curador gente o que que faltou aqui e que a gente vai falar não está aí nos slides de vocês e que eu não estava prevendo mas como sobrou um tempo a gente vai conseguir falar que é sobre a transcrição de nascimento casamento e óbito que hoje obedecem a resolução 155 do conselho nacional de justiça o que que é essa transcrição gente quando que eu faço uma transcrição transcrição a etimologia da palavra é copiar transcrever é copiar a ipsis literis o que que eu vou copiar eu vou copiar uma certidão de um registro que foi lavrado fisicamente fora do território nacional porque fisicamente porque não necessariamente foi uma autoridade estrangeira pode ser uma autoridade brasileira mas não foi dentro do território nacional então eu vou transcrever todo o documento que tenha sido expedido fora do território nacional que tem a ver com o brasileiro e que seja documento de registro civil aqui no Brasil ou seja documento que tem a ver com o nascimento casamento e óbito atos do estado civil de pelo menos um brasileiro então o nascimento precisa ser de um brasileiro nato o óbito precisa ser de uma pessoa brasileira que tenha que esteja no exercício da nacionalidade brasileira e o casamento tem que ter pelo menos um brasileiro ou seja um dos dois tem que ser brasileiro eu só transcrevo no livro E atos que são referentes a brasileiro artigo 32 da lei de registros eu posso registrar transcrever documentos de duas origens diferentes ou documentos que foram originados de uma autoridade estrangeira ou seja o registro civil de outro país ou documentos que foram expedidos por consuls brasileiros autoridades diplomáticas brasileiras que tenham jurisdição no local em que uma criança nasceu quando é nascimento em que houve a celebração do casamento quando é casamento em que ocorreu o óbito se for óbito ou residência porque nós consideramos isso tranquilo por que que eu vou transcrever porque esses documentos eles provam a ocorrência de nascimento casamento e óbito fora do Brasil dentro do território nacional para que esse estado civil surta efeito eu preciso transcrever é preciso ter uma certidão de registro civil para provar o estado civil de um brasileiro então se é nascimento casamento e óbito fora do Brasil ele prova o estado civil dentro do território nacional só surte efeito esse estado civil após a transcrição quais são os requisitos para que eu possa copiar essa certidão veja só não é transcrição do registro é transcrição da certidão lembra que a certidão que é apresentada se eu estou copiando o que eu estou copiando a certidão é a transcrição de uma certidão referente a um registro que foi lavrado fora do Brasil no estrangeiro ou por autoridade brasileira consular ou por autoridade estrangeira então quais são os requisitos para que essas certidões sejam transcritas aqui no Brasil de forma bem resumida em relação ao documento que é expedido pelo consul quando que eu tenho um documento de registro civil expedido por um consul por uma autoridade consular brasileira lá fora nascimento quando uma criança é filha de um pai ou ambos os pais que sejam brasileiros e que estejam fora do Brasil a serviço do Brasil o que significa estar a serviço do Brasil significa que ele está representando o Brasil diplomaticamente fora daqui não é o servidor público que está fazendo um intercâmbio não é alguém que esteja trabalhando lá numa multinacional com sede no Brasil é alguém que esteja representando o Brasil diplomaticamente lá fora é o nosso ministro das relações exteriores o Ernesto Araújo que esteja nos Estados Unidos negociando qualquer coisa lá então ele está ou é o diplomata lá o consul brasileiro nos Estados Unidos esses são essas são as pessoas brasileiras que estão a serviço do Brasil fora do Brasil se eventualmente um desses tem filho lá nasceu uma criança filha de uma dessas pessoas que estejam a serviço do Brasil obrigatoriamente essa criança é brasileira nata e para a formalização desse nascimento é feito lá no consulado brasileiro diretamente esse registro tem que ser feito diretamente no consulado brasileiro é claro existem países que vão permitir que essa criança seja registrada lá mas nós estamos falando de lei brasileira esse registro obrigatoriamente tem que ser feito no consulado brasileiro e nós falamos que independente da origem desse documento se da autoridade brasileira ou estrangeira chegou no Brasil tem que transcrever não tem? se é um documento expedido por nosso consul lá fora ele vai estar de acordo com as nossas regras com a lei brasileira o registro foi feito lá e ele vai estar no idioma nacional então eu não preciso de nenhum requisito para que esse documento tenha validade no Brasil mas para que ele surte efeitos aí eu estou falando de eficácia eu preciso transcrever ele é válido ou seja essa nacionalidade brasileira ela pode ser provada com esse documento em qualquer lugar fora do Brasil no Brasil é necessário que se transcreva para surtir efeitos vale mas não surte efeitos enquanto não transcrever tranquilo? dentro do nascimento esse é o critério sanguíneo ou seja nasceu fora do Brasil mas tem a ligação com o brasileiro em função do sangue é brasileiro nato fora disso e se a pessoa estiver fora do Brasil mas estiver não estiver a serviço do Brasil é um turista que foi passear e lá o neném nasceu pode ser brasileiro nato e pode não ser quando que ele será? primeira situação ele registrou diretamente essa criança no consulado brasileiro igual quem estava a serviço do Brasil aí é idêntico vem para o Brasil e transcreve agora se não registrou no consulado brasileiro primeiro registrou lá no registro civil do lugar de nascimento mas depois desse registro no local registrou também no consulado brasileiro é possível sim e é o mais comum registra lá de repente para garantir uma cidadania nesse lugar ou coisa assim mas registra também no consulado brasileiro certidão do consulado tudo igual basta transcrever que no Brasil surte efeitos tá ok? mas se ao invés dos pais apresentarem a certidão do consulado brasileiro referente a essa mesma criança filhos de brasileiros que não estão ao serviço do Brasil apresentarem a certidão do registro civil estrangeiro nessa situação eu tenho que fazer qualquer coisa antes ou seja esse documento é válido independente de qualquer coisa como é a certidão do consulado brasileiro não porque é um documento de origem estrangeira esse é um documento da autoridade estrangeira nós não sabemos quais são os requisitos de validade nós não sabemos ainda se esse é o documento que realmente é o similar ao nosso registro de nascimento casamento e óbito como que a gente sabe isso gente? quem que é a pessoa que sabe do nosso ordenamento jurídico que sabe do ordenamento jurídico de onde ele tem jurisdição o nosso consul o nosso diplomata tá? então nós temos pela lei vou entrar em apostilamento em dois minutos pela lei exige-se que o documento de origem estrangeira documento público que são as certidões de registro de origem estrangeira eles precisam passar pela legalização que é feita pelo consul brasileiro e ele vai dizer o seguinte ele é uma autoridade que conhece os dois ordenamentos jurídicos o que que significa quando ele coloca lá a etiqueta de legalização e assina ele está dizendo apesar de não estar escrito qual que é a finalidade de legalizar ele está dizendo que esse documento aqui é o similar da nossa certidão de nascimento lá naquele país quem expede esse tipo de documento realmente é essa entidade que está aqui nesse documento quem é a autoridade que responde por essa entidade realmente é essa pessoa que está aqui assinando e que essa pessoa realmente representa essa entidade e que essa assinatura é dessa pessoa vamos trazer aqui para o Brasil se fosse o contrário se fosse um consul alemão aqui no Brasil o que que o consul ia falar ele ia falar olha no Brasil certidão de nascimento quem expede é o cartório de registro civil o cartório de registro civil tem como representante o oficial de registro civil a Márcia Fidelis Lima é oficial de registro civil e essa assinatura da Márcia tá então isso é legalizar e isso é feito pelo consul brasileiro no local do nascimento gente que tem a jurisdição no local em que foi expedido esse documento tranquilo então só que hoje nós temos vamos parar na legalização para a gente fazer um paralelo com apostilamento hoje nós somos signatários da apostila da AIA o que que isso significa apostila da AIA tem vários dispositivos e um deles foi facilitar a legalização porque por exemplo nessa situação que eu falei para vocês da legalização se os pais nem sabiam disso vieram para o Brasil eles precisavam ou voltar ou pedir alguém para ir no consulado e às vezes o país inteiro só tem um consulado totalmente longe de onde foi expedido o documento muito difícil então o que foi feito para facilitar o apostilamento veio para facilitar esse ato essa forma que é feita para legalizar o documento ou seja o apostilamento tem a mesma finalidade tudo isso que eu falei de falar que essa certidão é da entidade e assinatura ou seja a mesma finalidade porém ele é feito por autoridade diferente e ele é formalmente diferente com o mesmo objetivo como que foi facilitado o próprio o próprio país que expediu o documento é que vai falar que esse documento é válido e que essa pessoa ou seja é aqui no Brasil quem apostilar vai estar falando que eu sou registradora eu assinei e essa assinatura é minha não é o cônsul do outro país que vai falar isso quem vai falar é a própria autoridade brasileira antes desse documento sair daqui então eu tenho um documento aqui no Brasil e eu preciso que ele surta efeito na Alemanha e a Alemanha é signatária da AIA nessa situação se eu tenho dois países signatários da AIA entre esses dois países eu não uso legalização eu uso apostilamento porque é obrigatório após após a vigência do apostilamento é obrigatório para os dois países que eles se relacionem através de apostilamento e não pode mais entre eles ter legalização porque é obrigatório justamente porque assinaram lá a convenção então vejam só quando eu expresso aqui uma certidão de nascimento eu oficial nós vamos falar que eu vou ter capacidade também de apostilar essa certidão que eu expedi essa certidão que o usuário me falar que ele precisa que surta efeitos lá na Alemanha por exemplo ele já vai sair de dentro do cartório de registro civil apostilado eu mesma sou autoridade competente para apostilar esse documento eu vou estar falando tudo isso que eu disse que a legalização faz só que eu já vou expedir esse documento apostilado e com isso ele vai surtir efeito lá no país onde a pessoa for em qualquer país signatário da AIA são 112 112 Brasil mais 111 então todos os países signatários da AIA vão se relacionar entre si através de apostilamento tranquilo? aí o que acontece vamos inverter agora é um documento alemão que vai ter que surtir efeito aqui no Brasil é a certidão de nascimento lá da Alemanha que vai ser trazida aqui para o Brasil para que tenha efeitos vai ter que ser transcrita só que para ser transcrita ela tem que ser válida e para ser válida ela tem que ser legalizada ou apostilada então quando ela vem da Alemanha a primeira coisa que a gente tem que olhar é país signatário da AIA? sim então ela tem que estar apostilada é país signatário da AIA? não ela tem que estar legalizada tranquilo? é a legalização a apostila da AIA entrou em vigor no Brasil no dia 14 de agosto de 2016 documentos legalizados antes dessa data são válidos aqui no Brasil porque não existia ainda apostilamento válido aqui então a partir dessa data é exigido apostilamento e apenas entre países signatários da AIA então hoje a gente ainda usa legalização? sim com documento de país que não é signatário da AIA independente da data e sim em documentos legalizados independente do país antes de 14 de agosto de 2016 tranquilo? acompanhando? então então eu já estou com esse documento apostilado ou legalizado certo? a certidão de nascimento do brasileiro filho de pais brasileiros que não estavam a serviço do país que registrou tanto no consulado quanto na entidade estrangeira ou apenas na entidade estrangeira e vai trazer esse documento estrangeiro para o Brasil para ser transcrito para que se prove a nacionalidade brasileira tá? esse documento já está apostilado ou legalizado vem para o Brasil o que eu tenho que fazer com esse documento? se ele não estiver em português que a gente chama de vernáculo que é a língua oficial do Brasil ele precisa ser traduzido pela Fernanda pelo Ricardo antigamente que ela era tradutora pública juramentada significa o tradutor que tem inscrição na junta comercial em qualquer junta comercial do Brasil mas ele fez o juramento ou seja ele tem ele passou pelos requisitos de seleção do tradutor e com isso ele é um tradutor oficial do Brasil traduziu pelo tradutor oficial juramentado aí esse documento já está no idioma nacional aí nós entramos num pepino gente tá acabando olha o pepino lei de registros públicos fala que o documento de origem estrangeira para ter validade no Brasil ele precisa ser registrado no título de documentos tá isso não tem exceção só que veio a resolução 155 do CNJ é uma resolução nem é um provimento e que é de 2010 e disse o seguinte não falou nada sobre registro falou tudo isso que eu falei até agora sem falar do apostilamento que não tinha ainda mas falou tudo isso que eu falei até agora incluindo aí agora o apostilamento mas não falou em momento algum que esse documento precisa ser registrado no RTD e ainda mas também não falou que estava dispensado esse registro omitiu não falou nada só que quando fala de casamento fala que em relação ao casamento que tiver pacto antinupcial ou seja se tiver pacto de regime de bens aí precisa do registro no RTD aí nós temos a dúvida está aí a lei exige que esse documento para ser válido tem que registrar no RTD a resolução 155 aparentemente quis dispensar porque se ela diz que precisa para um ato específico automaticamente a gente imagina que ela está dispensando para o resto não é isso só que ela não falou isso expressamente como que vocês imaginam que objetivamente a gente tem que responder isso aqui se não houver uma disposição normativa pelo menos expressamente em conflito com a lei eu tenho que aplicar a lei hoje em dia a gente até tem dúvida que não era para ter fica até distorcida a cabeça a gente até tem dúvida de que um ato normativo do judiciário conflitando com a lei vai prevalecer a gente até consegue hoje fazer isso mas pensar que não existe disposição normativa conflitando com a lei que você não vai aplicar a lei aí é perigoso então o que acontece registra ou não registra no RTD registra e qual que é o fundamento a lei de registros públicos que não foi revogada ah mas a resolução se a resolução trouxesse fica dispensado o apostilamento e a legalização a partir de agora é diferente mas não trouxe isso então vamos considerar o registro no RTD independente do documento é um documento público foi legalizado apostilado traduzido vai registrar no RTD pronto esse documento está válido no território nacional válido mas não eficaz para que ele tenha eficácia esse estado civil tenha eficácia no Brasil ou seja para que se prove dentro do Brasil a nacionalidade brasileira desse brasileiro nato é preciso que que se transcreva no registro civil tá ok então o documento do consul vai ser transcrito direto o documento estrangeiro vai ser legalizado barra apostilado vai ser traduzido se não for em português e vai ser registrado no RTD aí agora ele entrou no status de documento válido mas para que ele tenha eficácia ele também tem que ser transcrito tá agora para dificultar efeitos se é diferente quando o documento é de origem estrangeira e o documento é do consul brasileiro se um atende as regras brasileiras e o outro não necessariamente existe diferença nos efeitos que esses documentos vão surtir aqui quando eu transcrevo sim o documento que é feito pela autoridade brasileira lá fora ou seja foi feito dentro do consulado brasileiro a certidãozinha de nascimento registrou lá quando vem para o Brasil e eu transcrevo vai fazer com que esse registro com que esse brasileirinho tenha a nacionalidade brasileira ou seja é um brasileiro nato independente de qualquer condição como nós que nascemos aqui fomos registrados se for o caso no livro A nasceu no Brasil é registrado no livro A certo brasileiro nato com uma exceção que nós vamos falar nasceu fora do Brasil para ser brasileiro nato tem que atender alguns requisitos se registrado no consulado tem que transcrever se na repartição estrangeira preciso primeiro que esse documento seja válido apostilamento legalização tradução se tiver fora do português e registro no RTD está válido e aí eu vou transcrever no registro civil o do consulado vai fazer com que aquela pessoa seja brasileira nata independente de qualquer condição e o estrangeiro vai ter nós temos que necessariamente impor duas condições quais primeiro essa nacionalidade brasileira ela vai ter eficácia até os 18 anos ou seja até a maioridade desse registrado só que ao fazer 18 anos ele precisa para manter essa nacionalidade os efeitos dessa nacionalidade ele precisa necessariamente de cumprir dois requisitos primeiro residir no Brasil e segundo fazer um pedido na justiça federal gente a justiça federal não é ministério da justiça na justiça federal fazer um pedido entrar com uma ação de opção pela nacionalidade brasileira para que se faça essa ação é necessário que ele resida no Brasil então se ele fez a ação de opção de nacionalidade já prova o outro requisito que é a residência no Brasil que isso é exigido lá no judiciário para entrar com essa ação então quando chega o mandado de opção pela nacionalidade brasileira nós já sabemos que foram cumpridos os dois requisitos a gente registra lembra que nós olhamos de vermelhinho aqui que opção de nacionalidade é registrada e só tem isso na lei de registros não tem no código civil então vamos registrar e nós vamos registrar onde? no livro E a lei impõe lei de registros que seja que é um ato passível de registro onde que eu vou registrar não tem livro específico vai para o E registrei a opção registrei e aí eu tenho a transcrição de quando ele era menor e cujos efeitos foram suspensos em função da maioridade não é isso? quando eu registro a opção o que que eu vou fazer em relação a transcrição? anota por que que é anotar? ah, mas está fazendo a inclusão de uma informação não eu estou cumprindo um requisito a transcrição diz que a condição para que esses efeitos da nacionalidade sejam estendidos após a maioridade é que se faça a opção a opção a opção é registrada quando eu registrei eu cumpri o requisito quando eu registro ou a verbo qualquer ato que altere o estado civil que tem a ver com o estado civil da pessoa o que que eu faço no registro anterior? anoto então eu vou vincular a transcrição com a opção com isso eu estou contando lá na transcrição que esse requisito foi cumprido não alterei o estado civil eu alterei quando eu fiz a opção mas eu contei lá na transcrição que foi cumprido esse requisito a nacionalidade brasileira vai voltar a ter efeito isso vai retroagir a maioridade então é como se nunca tivesse sido suspensa a nacionalidade brasileira mas os seus efeitos ficam suspensos enquanto não fizer a opção e aí é após a maioridade mas é a qualquer tempo enquanto a pessoa não fizer não pode votar não pode fazer concurso não pode um monte de coisa todos os efeitos da nacionalidade não podem ser exercidos por ela enquanto não optar uma vez optou volta a surtir efeitos volta a ter efeito a nacionalidade e retroage a maioridade como se nunca tivesse havido a suspensão tranquilo independente do tempo entre a maioridade e a opção só um minutinho para eu acabar aqui aí a gente conversa então veja só são efeitos diferentes porque se essa pessoa que atingiu a maioridade e que usou a certidão estrangeira para fazer a transcrição se ela não fizer a opção ela não pode exercer a nacionalidade brasileira mais e o registrado em consulado não tem essa condição é brasileiro nato para sempre como nós essa é a diferença dos efeitos tá um é para sempre o outro tem uma suspensão precisa cumprir um requisito tranquilo nascimento e morreu casamento muito rápido porque é tudo igual com uma peculiaridade ah não eu não falei da exceção do livro ar que eu prometi critério sole critério e os sanguíneos nós falamos do critério e os sanguíneos ou seja o brasileiro nato que nasceu fora do território nacional mas é filho de brasileiro certo cumpriram esses requisitos exerce a nacionalidade brasileira dentro do território nacional garganta dançando agora critério sole o próprio nome indica nasceu no solo nacional nasceu dentro dos limites do território nacional agora uma exceção se os pais se é um estrangeiro que está a serviço do país dele no Brasil e nesse momento que ele estava a serviço do país dele aqui no Brasil a criança nasceu essa criança não é considerada brasileira pelo critério sole apesar de ter nascido no território nacional pelo fato de ser uma pessoa em exercício do representando o país estrangeiro aqui no Brasil tira dessa criança a condição de brasileira pelo critério sole mas olha aqui como que essa criança vai voltar para o país sem o registro sem um documento então a resolução 155 dispôs que essa criança vai ser registrada no livro E mesma competência de local de nascimento ou de residência temporária do consulado sei lá mas enfim faz esse registro no livro E só que esse registro vai ter uma observação esse registro não confere a nacionalidade brasileira para o registrado é um documento de registro civil que tem uma eficácia restrita ao trânsito no território nacional para ir embora e para provar que é estrangeiro mas se precisar fazer qualquer negócio jurídico vai ter que formalizar a nacionalidade local para fazer mas permite com que essa criança seja embarcada e ir para ir embora para fazer esse registro lá livro E não confere nacionalidade brasileira tranquilo casamento nós temos três formas de ter casamento no exterior para que seja transcrita aqui no Brasil a primeira e mais comum delas não vamos falar da mais mais simples olha nós temos a regra de que o casamento ele é válido de acordo com o local da sua celebração então as regras do direito de família que vão é é vigorar sobre esse casamento elas os requisitos regime de bens tudo isso vai ser de acordo com o local em que o casamento foi celebrado e o país respeita essas regras quando foi um brasileiro que casou em local fora do Brasil vai respeitar as regras daquele local inclusive regime de bens em relação a impedimento se não ferir a ordem pública ou seja se não for por exemplo um casamento entre três pessoas que aqui no Brasil não pode isso teve muito problema na época do casamento homofetivo enquanto o Brasil não regularizou a gente teve dificuldade em transcrever casamento homofetivo aqui porque até então feria a ordem pública hoje não mais então se é um casamento por exemplo entre quatro cinco três pessoas não pode transcrever porque apesar de ser brasileiro fere a ordem pública diferente das nossas regras mesmo que lá no local da celebração isso seja permitido então com exceção do que fere a nossa ordem pública é possível que a pessoa se case fora do Brasil que esse casamento surta efeitos no Brasil desde que transcrito mas de acordo com as leis do local da celebração tá então o que acontece se é válida a lei do local da celebração eu tenho uma situação em que um casal de brasileiros ou um par de brasileiros né independente homem com homem mulher com mulher homem com mulher é saiu do Brasil e lá resolveram se casar mas eles não querem se casar com as leis do país do país onde eles estejam então eles querem que seja de acordo com a lei brasileira eles podem fazer isso desde que procurem o consulado brasileiro e esse casamento seja celebrado no consulado o que significa celebrar não é registrar celebrar o casamento no consulado brasileiro significa que primeiro requisito é que sejam entre brasileiros que seja o casamento entre brasileiros não pode ter um estrangeiro no meio segundo esse casamento vai seguir o ordenamento jurídico brasileiro de acordo com todas as regras do nosso casamento aqui todas as implicações é como se tivesse casado aqui só que foi lá no estrangeiro essa certidão de casamento que foi celebrado no consulado vai ser uma certidão emitida por uma autoridade brasileira de acordo com a lei brasileira mas foi lá então o que tem que fazer quando vem para o Brasil transcrever é um documento válido mas será eficaz aqui depois de transcrito tá ok outra situação esse casamento pode ser tanto entre brasileiros como nessa situação ou entre um brasileiro e um estrangeiro e aí só que esse casamento foi feito de acordo com as leis lá do local da celebração lá do país porque foi feito lá na entidade registral deles ou seja não foi celebrado no consulado brasileiro ou porque os dois brasileiros não quiseram ou porque tinha um estrangeiro e um brasileiro e aí não pode nesse caso foi celebrado lá na repartição registral fora do Brasil tá nessa repartição registral o casamento vai seguir as regras do local da celebração esse casal pode independente se é entre brasileiro e estrangeiro ou se é entre dois brasileiros pode também registrar não é celebrar esse casamento celebrado fora do Brasil lá lá no outro país pode pegar esse casamento e registrar no consulado não é celebrado no consulado é só registrado é como se fosse um traslado igual a gente transcreve aqui vai ser registrado lá no consulado então vai vai celebrar fora vai registrar no consulado ele tem uma certidão de casamento do consulado mesmo sendo registrado fora basta que essa certidão seja transcrita no Brasil tá agora se não registrou esse casamento no consulado independente se é entre brasileiros ou entre um brasileiro e um estrangeiro celebrou fora e o documento que vem pro Brasil pra ser transcrito é a certidão dessa repartição estrangeira ainda assim eu posso transcrever aqui no Brasil sim dependendo do cumprimento dos critérios de validade desse documento que nós já falamos legalização apostilamento tradução se não tiver em português registro no título de documentos tranquilo então casamento são três situações ou entre brasileiros no consulado ou em qualquer situação no estrangeiro mais registrado no consulado ou no estrangeiro sem registro no consulado nesses dois primeiros casos eu tenho um documento de origem brasileira que eu tenho só que transcrever nesse outro caso é um documento de origem estrangeira cumpridos os requisitos de validade pode ser registrado aqui transcrito aqui no Brasil pra surtir efeitos e não tem nenhuma implicação diferente a não ser as regras que quando foi celebrado fora vai seguir as leis do país onde ele foi celebrado e se foi celebrado no consulado sendo entre dois brasileiros vai seguir as regras do Brasil mas implicação de ter usado um documento ou outro como tem em relação ao nascimento não existe em relação ao casamento e o óbito não tem nenhuma diferença em relação ao nascimento de casamento o casamento tem diferença tem três possibilidades o óbito não o óbito necessariamente vai ter um documento falando que essa pessoa faleceu lá que documento que é qualquer documento que prove que essa pessoa faleceu e se o lugar que a pessoa faleceu não expede nenhum documento o consulado brasileiro vai registrar esse óbito lá e aí porque ele sabe como funciona lá e que lá não tem nenhum documento que possa comprovar esse óbito então o consulado registra e eu vou transcrever a certidão do consulado mas e se existe lá um registro civil que registra óbitos então eu vou registrar lá eu posso ou não de acordo com a minha conveniência registrar também no consulado e trazer a certidão do consulado para transcrever ou eu posso usar a própria certidão da repartição estrangeira de registro desde que eu cumpra os critérios de validade apostilamento legalização tradução e registro para que eu transcreva e surta efeitos desse óbito aqui no Brasil tranquilo saindo fumacinhas não existe transcrição no livro A gente o registro no livro A de quem nasceu no Brasil e aí o registro no livro A implica em ser brasileiro nato independente de qualquer condição sempre quem está a serviço do seu país e aqui tem um filho esse filho como ele está a serviço do país dele ele não é considerado brasileiro nato então ele não pode ser registrado no Brasil no livro A ele vai ser registrado no E e mesmo o registro no E vai ter que ter observação de que aquele registro não confere a nacionalidade brasileira é só para surtir efeitos de cadastro dessa pessoa para que ela possa sair do território brasileiro tranquilo? gente boa sorte para vocês nós ainda encontramos alguns aqui no Aulão sábado beleza então eu encontro vocês quem eu não for encontrar tanto aqui quanto de casa boa sorte fiquem tranquilos a prova objetiva é tranquilidade não é mais estudo então façam os cursos aí até amanhã descansem bastante no sábado porque vocês precisam agora de concentração foco e tranquilidade descanso tá bom? boa sorte para todos e até sábado